Eu trago aqui a você também, Amanda, se você me permite mais 30 segundos, temos que lembrar que nós estamos fazendo políticas fortes que mantêm a economia viva. Você está aqui na antiga 927 e agora 1046, nós temos o diferimento do FGTS, sem prejudicar os trabalhadores, que fique muito claro, só dando um fôlego para os empresários. Isso injeta na economia 40 bilhões de reais, isso é muito potente. Hoje, uma grande surpresa aqui para nós, temos nossa entrevista aqui, falar com vocês, e temos essa boa notícia aqui para dar em primeira mão, hoje foi publicada a antecipação do abono anual dos aposentados e pensionistas do INSS. O 13º, estamos adiantando para maio e junho, são duas tranches aqui, duas parcelas, que injetam na economia, Amanda, 56 bilhões de reais para 31 milhões de aposentados e pensionistas. Então, se nós juntarmos essa política bem-sucedida, 40 bi de postergação de diferimento do FGTS, 56 bilhões do abono anual do 13º de aposentados e pensionistas, o BEM pagando para manutenção de emprego e renda, e o auxílio emergencial, uma política de peso, um pacote de respeito, que obviamente faz com que nós tenhamos geração de emprego, e é por isso que as pessoas que são do contra ficam infelizes, porque é difícil criticar você injetar na economia quase 100 bilhões de reais em duas semanas, em uma semana e meia. Não tenha dúvida, a economia fica pulsando, Amanda, e as pessoas não demitem. E ao não demitir, nós temos consumo, nós aumentamos o consumo, melhoramos todos os índices. E para terminar, me perdoe, estou me estendendo, me perdoe, mas olha lá, todos os índices estão melhores. Notas fiscais, sem dúvida, cada vez melhor. As compras aí no mercado de trabalho, no mercado formal ali, então certamente temos aí índices que corroboram o Cagete. Eu queria me ater um pouquinho ao auxílio emergencial, que foi renovado, mas foi renovado tardiamente, houve aí um apagão de quatro meses e houve uma redução pela metade do benefício, 300 reais, sendo que grande parte desses invisíveis, desses vulneráveis, quase 20 milhões, recebem 150 reais. Já no Congresso, nos bastidores, uma negociação para ampliar, estender esse auxílio emergencial até novembro, ou então no governo fala-se também em criar um programa social mais amplo que o Bolsa Família, ou até com benefício maior. O que o senhor pode nos adiantar sobre essas duas vertentes aí que eu coloquei? Ou estender o auxílio emergencial, ou criar um novo programa mais robusto e mais amplo para atender essas pessoas que não vão embora, a gente sabe que a crise ainda vai ficar por um tempinho. Perfeito, Amanda, veja só, você bem disse, o auxílio é emergencial, ele é um momento pandêmico, ele é uma situação excepcional e, obviamente, nós não podemos fazer com que essa excepcionalidade se vire uma regra, até porque não tem dinheiro para isso. Nós temos o teto dos gastos, temos normas fiscais e temos que nos preocupar com a saúde financeira do país, já que ela é fundamental para que o país consiga se manter. O primeiro valor, ele trouxe aí uma proteção num valor significativo, mas eu preciso lembrar que ainda os 300 reais está acima do valor do Bolsa Família. Esse valor é calculado para que se evite uma inflação muito alta, para que nós possamos manter todas as questões fiscais em um nível razoável, para que nós possamos não aumentar o endividamento em um nível fora do razoável. Então, tudo isso é ponderado para se buscar o valor, mas eu repito, ainda é um valor maior do que o Bolsa. Mas, muito mais do que isso, o ponto fulcral é o que você já tocou. Essa questão excepcional não pode se tornar regra, mas nós precisamos criar, sim, um novo benefício social, ou melhorar os benefícios sociais já existentes, ampliando as pessoas que estão nele. Nós descobrimos muitos invisíveis durante essa pandemia, nós temos que incluí-los. Eles estão protegidos com o auxílio emergencial, estão protegidos com o bem. Então, nós temos uma rede social muito grande de proteção, mas ela pode e irá acabar com o término da excepcionalidade.